Fala rapaziada, beleza? Meus manos, hoje eu vim trazer para vocês o sistema Android perfeito para você instalar em qualquer PC ou notebook fraco. Esse notebook do vídeo, ele é extremamente fraco, eu vou te mostrar durante o vídeo, tá? Então você vai saber se esse é ou não um sistema perfeito. Eu posso adiantar para vocês que para mim ele rodou bacana, bacana e nenhum Windows, nem outro Linux rodou tão bem quanto esse Android nesse notebook. Vem comigo aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Sem dúvidas, esse é o melhor sistema operacional Android para instalar no seu notebook. Fala pessoal, aqui é o Xerife e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o melhor sistema Android que eu encontrei para instalar nesse notebook. Lembrando que esse aqui é um notebook antigo, meio retro, de apenas 2GB de RAM DDR2 e apenas um núcleo. Esse notebook aqui, ele não é nada potente, mas mesmo assim eu consegui rodar o Android PrimeOS nele. Eu vou mostrar para vocês tudo aqui, a versão, como ele está rodando, o que ele reconheceu e muito mais. Mas antes, vamos aproveitar o começo do vídeo aqui já para deixar o like e também para se inscrever caso não for inscrito, beleza? Então vamos lá. Rapaziada, eu instalei aqui ele ontem, tá? Já fiz vários testes e rodou muito melhor do que o próprio Windows. Eu instalei o Windows 7, Windows 8, Windows Lite, Windows Live, tudo que foi possível para tentar rodar e nem todo o sistema rodado tão bem quanto esse Android aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês que o Android ele reconheceu tudo, desde o controle de brilho até o controle de áudio, olha só. Controle de brilho de boa, tranquilão. Controle de áudio, estão escutando? Bateria, observem aqui que a bateria do notebook também foi reconhecida. Rede Wi-Fi, só que eu tô usando um adaptador porque a placa Wi-Fi desse notebook está bichada, tá? Então eu tô usando uma antena Wi-Fi aqui externa mesmo que eu comprei na Shopee, beleza? Rotação, lanterna não tem, né? Porque ele não tem um LED aqui para acender, mas ele funcionaria porque ele ia reconhecer. Então, para aqueles dispositivos touch que tem câmera, flash, talvez isso aqui funcione bem, tranquilo? Observem aqui, pessoal, que eu tenho algumas coisas já instaladas, alguns aplicativos que eu sempre faço o teste, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui que esse notebook realmente só tem um núcleo e para isso tem um aplicativo aqui que eu uso para fazer esses testes, né? Que é o 3C CPU Manager. Então, através desse aplicativo aqui eu consigo fazer algumas coisas, como colocar em modo performance muito mais para ver se consegue aumentar um pouco mais o desempenho. Observe aqui, núcleo apenas um, processador de 1.6 e esse aqui é um processador AMD, tá, pessoal? Aquele processador AMD mais antigo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. AMD Atlon Neo Processor Mv40, né? Procedor bem antigo já, tá? E pessoal, eu consigo fazer navegação, rodar YouTube e muito mais aqui tranquilamente, tá? Muito melhor do que no Windows, porque um sistema Android ele consegue ser mais leve do que o Windows. Tem muita gente que não gosta, né? Mas é uma opção, tá? Para quem também não gosta de Linux, então a gente consegue rodar vídeos, assistir lives, gameplays e muito mais. E é capaz também para quem tem aí cloud game, consegue rodar cloud game tranquilamente, tá? Observe aqui que eu tava até fazendo um teste nos vídeo aqui. Eu vou evitar para ter qualquer problema com áudio, com vídeo de outra pessoa aqui, tá, pessoal? Então, vou fechar um pouquinho aqui. Mesma coisa, a Play Store também funciona perfeitamente, foi através dela que eu baixei esses aplicativos e também alguns navegadores. Eu vou evitar abrir a Google Play, pois pode dar algum problema, mas ela funciona de boa, tá? Eu instalei aqui a Twitch, eu nem criei conta ainda, porque eu não tenho conta aqui. Eu tinha uma bem antiga, mas é bem chato de logar, tá? Porque eu tenho que redefinir assim até toda vez que eu esqueço, mas para quem gosta da Twitch, para ficar acompanhando os seus streamers, é tranquilo aí, tá? Tem aqui os navegadores como o Chrome, né? Que tem algumas abas do estilo já do Windows, para quem gosta e funciona de boa, de boa, tá? Deixa eu fechar aqui também, para não dar problema nenhum com spam, essas coisas assim, por conta que sites tem anúncio, tá? Mas, eu consegui também instalar o Firefox, referenciador de arquivos, o aplicativo da Intelbras aqui, para monitorar as câmeras aqui de casa, tá? Então, esse notebook aqui, eu vou fazer outros vídeos, por enquanto, para vocês, e depois, eu vou deixar ali no cantinho, ali, monitorando as câmeras, porque normalmente eu boto no meu computador aqui, as câmeras de casa, mas agora eu vou colocar nesse notebook aqui. Então, esse notebook vai quebrar um galho, tá? E esse sistema aqui, salvou ele, e caso você queira o tutorial, eu tenho alguns vídeos já antigos aqui no canal, ensinando a fazer tudo certinho, tá? Todo tutorial de instalação, configuração, etc. Eu vou deixar o vídeo aqui no primeiro comentário fixado, mas caso vocês queiram um vídeo atualizado, eu vou fazer um vídeo atualizado, ensinando a configurar tudo certinho novamente, e fazer a instalação nova, 2023, né? Do regime que vocês gostem, e caso você não queira perder, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, clica no sino aí, e coloca todas que é para você não perder, fechou? É basicamente isso, rapaziada, espero que você tenha gostado, caso você já tenha utilizado o PrimeOS, comenta aqui nesse vídeo. Caso você utilize outro sistema Android, comenta aqui se for emulador, qualquer coisa, comenta para compartilhar com o pessoal, beleza? É isso, meus manos, um forte abraço, fique com Deus e valeu!